Fala bonecas e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais uma parte do nosso especial de 1 milhão de inscritos Sim galera, hoje vamos ter 24 vídeos Já tivemos aí alguns e vamos ter mais Cada um sai em uma hora do dia Começamos a meia noite e vamos acabar às 11 da noite Então não perde, tivemos um vídeo há uma hora atrás E vamos ter daqui uma hora Então cara, fica ligado, beleza? Bom pessoal, eu não sei se vocês chegaram a assistir já O vídeo do Lucas, né? Que foi um inscrito meu que tem uma doençazinha de câncer Tem câncer e eu já disse no vídeo lá Que ele me inspirou a fazer uma doação Muitos de vocês estavam esperando esse vídeo aqui Porque alguns estavam até duvidando o que eu ia fazer Não, eu tava falando a verdade Eu queria mesmo fazer uma doação Não só de choco milk, como eu havia dito Mas de dinheiro também E eu decidi fazer essa doação pra uma ONG Pra ONG que cuida de crianças com câncer Por quê? Porque o meu público, ele é maior A maior parte é criança Então pra mim, tipo, sério Me corta muito o coração Saber que tem algumas crianças Assistindo os meus vídeos Que estão doentes e tal E isso me corta muito o coração Então, eu sei que eu não sou Ah, que rico Eu sei que eu não sou Nossa, né? Tenho dinheiro pra caramba e tal Mas o que eu ganho hoje com o YouTube Me dá Pelo menos chance de doar Uma parte E não adianta você comentar Ah, tem diversas doenças aí Por que você tá doando pra essa doença? Eu tô doando pro câncer Primeiro porque eu perdi a minha avó Perdi minha avó pelo câncer Câncer de mama Então, é complicado Eu, nossa Amava a minha avó A minha avó Ela sempre me ajudou E sempre tentava dar os presentes Que eu mais queria e tal Ela sempre tentava me agradar Então, quando aconteceu isso com ela Quando foi descoberto o câncer A família inteira ficou chocada E eu fico imaginando isso Com uma criança, né? Fico imaginando isso com uma criança Os pais devem ficar totalmente desamparados e tal Então, foi por isso, tá? Foi por isso que eu decidi fazer uma doação Para as crianças com câncer, tá? Se eu pudesse, eu doava pra todo mundo Mas eu não tenho dinheiro suficiente pra isso Talvez um dia eu tenha Talvez um dia eu tenha E aí sim eu vou poder ajudar mais e mais pessoas Mas hoje, no momento Eu decidi ajudar as crianças que possuem câncer Bom, então tá explicado pra vocês Agora vamos pra parte da doação Eu ganhei muitos, muitos, muitos chocomilks na BGS E como eu disse em um vlog há um tempo atrás Eu achava errado eu ficar com tudo isso Sendo que tem um garotinho que quer pelo menos um Entendeu? Então, eu tomei essa decisão E é claro, eu deixei alguns aqui comigo, né? Porque como vocês sabem eu amo chocomilk Mas eu vou doar, sim Esta caixa gigantesca aqui pra eles Tipo Vou tentar agir aqui pra vocês Meu Deus do céu Tem muito aqui Tem muito Nossa senhora Aqui tem pelo menos uns 30 litros de achocolatado Tá? Então, isso daqui vai ser uma doação que eu vou fazer E outra doação vai ser a doação de dinheiro Essa doação de dinheiro Eu vou fazer de um jeito em que vocês vão decidir o quanto eu vou doar Porque eu não queria doar, chegar e falar Ah, eu vou doar isso Então, acho que o PewDiePie ele fez uma Eu não sei se foi o PewDiePie Foi algum youtuber gringo que fez uma jogada de likes Se tiver tantos likes eu dou isso Se tiver tantos likes eu dou isso Né? Então, eu vou fazer isso também Tá? É... Não venha falar que Ah, eu tô sendo mercenário Ah, eu tô sendo idiota Não, cara O seu like Ele vai divulgar o vídeo E vai me fazer doar mais Então, não tem nem o porquê de você falar uma besteira dessa, tá? Então, vamos fazer assim Se esse vídeo tiver 10 mil likes Eu dou mil reais Se esse vídeo tiver 20 mil likes Eu dou 2 mil reais Se esse vídeo tiver 30 mil likes Eu dou 3 mil reais Se esse vídeo tiver 40 mil likes Eu dou 4 mil reais E se esse vídeo tiver 50 mil likes ou mais Eu dou 5 mil reais pra ONG Beleza? É... Então... Então, tipo Se esse vídeo tiver mais 50 mil likes Eu vou parar no 5 mil Né? Porque... Caraca, 5 mil Já é uma... Um dinheirão Né? O... O TED Eu não sei se... Eu não consigo ir contato com o TED hoje Porque eu tô meio apressado Mas o TED, do canal TED Games Ele também falou que queria doar Uma quantia lá de mil reais Se não me engano Então, se esse vídeo tiver 50 mil likes Cara, eu sei que vocês conseguem isso Porque já... Diversos vídeos meus já pegaram 50 mil likes Ainda mais se for pra uma ajuda Então, deixa o like nesse vídeo É muito importante Divulga esse vídeo Coloca no seu Facebook Facebook é um dos lugares que mais viraliza Então, manda isso, beleza? É... Muitas pessoas falaram pra eu abrir doações pra vocês fazerem Mas eu não quero fazer isso Porque... Vai... Vai aparecer muita gente falando que Ah, eu tô aproveitando dos inscritos Então eu prefiro eu mesmo doar Né? E não ter esse tipo de problema É... Mas... Então eu vou pedir em troca o like, né? O like de vocês vai decidir O quanto eu vou doar de dinheiro Então, se esse vídeo tiver 50 mil likes Eu vou doar 5 mil reais E o TED vai doar mais mil Então já são 6 mil reais pra ONG 6 mil reais pra ONG É uma coisa muito grande, entendeu? Então, vai ser uma maravilha pra gente Eu vou ficar extremamente contente É... É uma coisa que... Graças a Deus E graças a vocês E graças ao meu esforço E graças a diversos fatores É... Eu hoje tenho essa possibilidade Né? O YouTube É... Me dá essa possibilidade De eu conseguir doar Né? Então não tem por que eu ficar segurando Dinheiro Nossa! Segurando, segurando, segurando Sendo que eu posso ajudar outras pessoas Então... Como eu disse Eu escolhi doar para as crianças com câncer Porque o meu público é criança E eu sei Porque eu já passei por isso O quão difícil é O quão difícil é Você saber que algum parente seu Tem câncer Né? E... Eu não consigo imaginar O desespero Ou a dor Que os pais De uma criança que possui Devem passar Então esse é o motivo De eu estar doando Para as crianças Tudo bem? Num futuro Próximo, talvez Tomara Eu consigo doar para mais pessoas E aí Eu posso ajudar mais gente É um sonho que eu tenho Né? Para... Caraca É... Pelo menos É... Devolver um pouco Da... Da bênção que Deus me deu É... Desse jeito É um jeito Acho que bonito De eu conseguir devolver Isso que Deus me dá A luz A... A criatividade Isso tudo eu acredito muito Tá? Se você não acredita em Deus Tudo bem Tá? Então leva isso É uma coisa que então Eu quero devolver a sorte Que eu tenho Entendeu? Se você acredita em Deus Eu também acredito Então é isso Repassando Se esse vídeo tiver 10 mil likes 10 mil likes eu tenho certeza que vai ter Mil... Mil reais Se esse vídeo tiver 20 mil likes 2 mil reais 30 mil likes 3 mil reais 40 mil likes 4 mil reais E 50 mil likes 5 mil reais Outra coisa Não vai ter como É... A galera falar que Ah, é fraude Ah, é... Ele tá mentindo Não Porque eu vou filmar também Eu indo lá na ONG Fazendo a doação Tanto dos chocomilks Dos achocolatados Como do dinheiro Eu vou chegar lá E vou... Vai ser tudo filmado Tudo bem? Eu só não vou filmar o dinheiro Porque... Sei lá Posso filmar o dinheiro também Não tem problema É... Então é isso Tudo bem? Eu espero que vocês Gostem da ideia Apoiem a ideia E espalhem esse vídeo Pra gente chegar Aos 50 mil likes Porque eu quero Eu quero, sim Chegar aos 50 mil likes Eu quero Poder doar Esses 5 mil reais E mais os mil reais Do TED Maravilha 6 mil reais Beleza, galera? Então é isso Obrigado a todo mundo Que assistiu até agora Se você curtiu o vídeo Eu não vou nem falar Porque já tá valendo os likes Deixa os likes aí Pra gente chegar A 50 mil Ok? Então é isso E... E é nóis, galera Daqui uma hora Sai vídeo aí Nem sai do canal, cara Já vai pegar algum lanchinho aí Porque daqui uma hora Sai outro vídeo Ok? Então é isso, galera Valeu Falou E... Tchau!